Fala galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que na StreamCraft rola agora muitos torneios, premiações pra vocês O link da StreamCraft tá aqui na descrição, o primeiro link, o segundo link é pra você poder jogar comigo ao vivo, mano É o Discord oficial do canal, tem mais de 700 pessoas lá pra jogar comigo, trocar aquela ideia e ó, valendo gift cards Então não vacila, já segue lá, é claro, os dois primeiros links da descrição E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui no Clash Royale e hoje é dia de gastar, manos Hoje é dia de gastar 1 milhão e ver o que a gente consegue fazer aí nas upadas de cartas Eu vou deixar 300 mil em ouro pra poder upar essas 3 cartas aqui que são do meu deck Por enquanto não estão com cartas suficientes, mas 1 milhão vai ser pra upar cartas, mano Não sei o que vai acontecer, mas vamos ver o que vai dar pra fazer aí, mano Acho que dá pra deixar algumas cartas muito fortes, rapaziada Bom, vamos lá então, vamos começar essa brincadeira já aqui ó, mandando ver as cartas, mano Bom, eu tenho aqui cartas muito interessantes, tenho muitas cartas comuns pra ser upada pro nível máximo Mas eu tenho umas cartas muito interessantes aqui também pra upar Como por exemplo, os meus recrutas, 20 mil aqui, eu consigo colocar eles no nível 11, né Aqui é um nível já um pouco mais acima, já mais próximo aí dos níveis legais Mas, a coisa que eu não posso deixar de fazer é upar minhas 3 mosqueteiras para o nível máximo, mano 100 mil de ouro, muito bem utilizados aí, nível 13 mosqueteiras nível máximo, rapaziada Bom, a gente tem muitas tropas aqui pra upar, mas eu quero upar também o nosso Goblin Gigante, mano Goblin Gigante, 20 mil em ouro, pra ir pro nível 11 Já foi, muito bom aqui pra gente botar pro nosso nível Não temos pra ir pro nível 12 ainda, precisamos de mais cartas, mas tá valendo Outra cartas que eu quero muito upar é o carrinho de canhão, mano Carrinho de canhão, 50 mil de ouro pra ir pro nível 12 Partiu, já foi, já foi 50 mil de ouro pra ir pro nível 12 Já partiu E não tenho pra ir pro nível 13 Mas tá bom, já melhorou o nível 12, já tá bom Meus porquinhos reais estão no nível bacana Mas, os meus patifes precisam ir pro nível máximo, mano Então, 100 mil em ouro pra poder upar aqui os patifãs para o nível 13, mano Foi pro nível 13, maravilha, nível máximo E é claro, mosqueteira é uma carta básica aí, né Você gosta de usar, muita gente gosta de usar Então, nada melhor do que ter no nível máximo, mano Vamos lá, então, melhorando Nossa mosqueteira pro nível máximo, já foi apagada Bom, agora, agora a gente tem que ver o que tem aqui ainda Bom, tem aqui eletrocutadores pra ir pro nível 12 Acho que é uma boa, né, rapaziada Bora lá, então Eletrocutadores Nível 12, mano Muito bom, né Olha lá, mais uma carta indo pro nível 12 Uma abaixo do nível máximo Tem gelo pra upar Tem o caçador O caçador é uma carta muito boa Então, vamos pro nível 12, né, rapaziada Partiu, já foi Nível 12 no caçador Tem muita carta aí que tá próxima do nível máximo E ela é mais uma Agora, uma carta nível máximo Que não pode faltar esse deck de três mosqueteiras É, é claro O ariete de batalha Vamos para o nível máximo, mano Nível máximo do ariete de batalha Já rolou aqui Muito bom Olha o que melhora essa carta, mano Nível máximo do ariete de batalha Muito bacana, hein A flechas Nível 13, nível 12 Já não tem muita diferença Então, por enquanto, não Mas os guardas Eu vou botar no nível máximo, rapaziada Nível máximo dos guardas 100 mil de ouro Já partiu Já foi, mano Bom demais Bom, temos lápis Ele para ocupar também Temos arqueira Goblins com o goblins das lancinhas também Barril de esqueletos Temos ali os espíritos Morceguinho Para o nível 12 Acho que é uma boa, né Então, morceguinhos Nível 12 Foi Já foi, já foi Beleza Já temos ali agora O barril de bárbaro Para ir para o nível 11 Acho que é bacana Então, mais 20 mil de ouro Já foi, mas Nível 11 Nível 11 já foi para ele também Bom, agora temos algumas cartas aqui, ó Que a gente pode upar Eu tenho ainda 200 mil em ouro Para poder usar nessas cartas Mas, eu estou na dúvida E qual eu vou upar primeiro, hein, rapaziada Bom, acho que o recrutas reais A gente pode botar para o nível 12 Então, partiu Já foi Nível 12 Beleza Muito bem ali, tá bom Já melhorou bastante E também acho que o esqueleto gigante Pode ir para o nível 12 Então, já foi também Olha que loucura Quantas cartas nós já botamos Quem contou aí Quantas cartas já foram upadas até agora Eu quero ver quem vai acertar no final do vídeo Quantas cartas eu consegui upar Com um milhão de ouro Vamos lá Temos X-Bow ali para ir para o nível 12 Temos ali algumas outras cartas Bárbaros para ir para o nível máximo Tem o... Acho que a Torre Inferno merece, né Torre Inferno Mais um nível Nível 12 Nível 12 já é uma ajuda muito boa nela E vamos ver aqui o que mais temos de importante Aqui tem o gelo Tem o tesla Vamos ver aqui Lápide, bombardeiro Arqueiras Tem bastante cartas muito boas ali para usar Eu acho que vou botar aqui O barril de barbara Para o nível 12 Então, já foi Já foi aqui mais uma carta para o nível 12 Muito bom Temos ali Agora Quase 300 mil de ouro Vamos fazer o seguinte Botar mais uma carta no nível 12 E a gente fecha por aqui E essa carta aqui Vai ser Hum... Deixa eu me pensar aqui, hein O clone O clone nível 12 Vai aumentar o nível aí de clonagem Um nível a mais Nas tropas Então, é isso Já foi o clone nível 12, mano É isso Conseguimos upar muitas cartas Muitas cartas mesmo Deixa eu até ver os decks aqui Como estão Estão melhorados Estão melhorados ali Cartas muito mais fortes Dá para começar a brigar por algumas coisas um pouco melhores Vamos ver Quem sabe, né, rapaziada Bom Conseguimos upar todas as cartas aqui, mano Vocês aí embaixo Já conseguiram upar suas cartas? Como vocês estão? Qual o nível da sua torre? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber também, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até agora E você aí Que tá aí E não se inscreveu ainda Tá vacilando Se inscreve aí, mano Porque aqui É assim, rapaziada Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau